Dois homens e uma mulher que são investigados por formação de pavilha para tráfico humano, eles foram presos. O sumiço de um adolescente ajudou os policiais a descobrir a fraude, né? Fantoane vai contar detalhes. Me conta essa história direito aí, Fantoane. Em Comédios, na cidade de Nanuque, no Vale do Mocuri, a Polícia Civil conseguiu a prisão de três pessoas. Um homem de 40, outro de 53 e uma mulher de 23 anos. Os três são suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa envolvida no tráfico humano. Tudo veio à tona com o fato do desaparecimento de um adolescente de 16 anos que morava na cidade do sul da Bahia e ela foi aliciada, segundo as investigações, para se mudar para a cidade de Nanuque para trabalhar como babá. Só que quando ela chegou em Nanuque, aí é que ela ficou sabendo que iria, ou segundo as investigações, e poderia fazer parte de atividades do tráfico de drogas, também exploração sexual. Só que antes dela ser aliciada ou ser informada do que iria acontecer, ela mandou uma mensagem para a família. E foi através dessa mensagem que foi possível começar as investigações até que a polícia chegou aos três suspeitos. Agora, a polícia, com as três prisões decretadas pela justiça, mais a apreensão de aparelhos celulares, serão investigadas as conexões, as comunicações via rede social ou as ligações telefônicas entre as três pessoas, com outras pessoas, até se determinar qual era a profundidade das ações dessa ação. Agora, se você presta bem atenção, Nicomedes, aqui em Nanuque, tráfico humano, aliciar pessoas, envolver pessoas, um adolescente, para depois, sobre a alegação de emprego, vou te dar um emprego, venha para cá, aí quando a pessoa chega, o que é tráfico de drogas, exploração sexual, a polícia agiu rápido, e agora vamos aguardar os desdobramentos dessas investigações, Nicomedes. É, tem que investigar e afundar nisso aí, né, Fantônio? Tá errado o tráfico humano? Tá errado. Me lembra a época da escravidão, né? Arridos negreiros. Estranho isso aí, estranho, estranho. E aí